Olha, três pessoas ficaram feridas, uma delas de forma mais grave depois de um acidente envolvendo três caminhões na Castelo Branco, em Porto Feliz. Faixas da rodovia ficaram interditadas por conta do derramamento de cargas. Vamos ver. As cargas ficaram espalhadas no local do acidente. Legumes, tijolos e frangos. Três caminhões carregados se envolveram no acidente na altura do quilômetro 99 da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz. O veículo carregado com pimentões e pepinos tombou e ficou bastante danificado. Gregório estava no caminhão junto com o motorista. Eles vinham de Bauru e estavam a caminho de São Paulo. A gente deparou com esse motorista imprudente, cortando a frente do nosso caminhão e vindo aí a colidia. O meu companheiro, no caso, tentou segurar, manter o controle, porém, em questão de segundos, não deu tempo de fazer muita coisa. Eles tentaram manter a calma e aí, infelizmente, a gente acabou colidindo com esse caminhão, que acabou colidindo com outro caminhão e resultando nesse grave acidente aí. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência durante as primeiras horas do dia. Apenas uma das faixas ficou liberada até o início da manhã e o tráfego voltou ao normal por volta das sete horas. Dois deles estavam acessando a castelo e um já estava transitando pela castelo. Houve uma colisão traseira, seguida de uma colisão lateral e o tomamento de um dos caminhões. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o resgate no local do acidente foi feito por equipes da concessionária que administra o trecho da rodovia. Duas pessoas, uma em estado mais grave e outra com ferimentos leves, foram levadas para a Santa Casa de Porto Feliz. Já um terceiro envolvido no acidente, também com machucados leves, passou por atendimento no conjunto hospitalar de Sorocaba. Tive um ferimento na mão, nos três dedos, fiz o raio-x, mostrou um trincamento na mão, um pouco de dor no cotovelo. E o meu companheiro teve uma lesão um pouco mais séria no braço, retirou uma parte boa da pele dele e aí ele teve que dar uns pontos. O caminhão de legumes permaneceu no acostamento da rodovia, aguardando outro veículo para o transbordo da carga.